Olá, pessoal! O Supremo Tribunal Federal publicou uma nova súmula vinculante, a súmula 54, e gerou muitas dúvidas de interpretação, de entendimento. E para esclarecer isso, eu estou aqui hoje gravando mais um vídeo no nosso canal. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula com o seguinte texto. A medida provisória, não apreciada pelo Congresso Nacional, podia, até a Emenda Constitucional 32 de 2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição. Para entender essa súmula vinculante, primeiro a gente precisa entender qual é o histórico da medida provisória. Antes da Constituição Federal de 88, não existia medida provisória. O que existia era o decreto-lei, editado pelo Presidente da República, e que tinha força de lei a partir da sua publicação, e que ele encaminhava ao Congresso, para o Congresso em 30 dias apreciar. Se o Congresso, em 30 dias, não apreciasse o decreto-lei, esse decreto-lei estaria automaticamente aprovado. Então o Congresso tinha 30 dias para rejeitar. Caso contrário, seria aprovado, e o Congresso não poderia mais rejeitar o decreto-lei. O decreto-lei foi usado por muitos anos no Brasil, e a Constituição de 88 acabou com o decreto-lei e criou a medida provisória, com uma característica diferente, um pouco diferente. Ela também era editada pelo Presidente da República, também tinha força de lei a partir da sua publicação na imprensa oficial, mas, ao invés de 30 dias para rejeitar, o Congresso tinha 30 dias para aprovar a medida provisória. Então era uma medida provisória usada pelo Presidente em casos de relevância e urgência. Ao publicar na imprensa oficial, já valia com força de lei, ele encaminhava ao Congresso, e o Congresso tinha 30 dias para examinar, aprovar, para que essa medida provisória fosse convertida em lei. Se o Congresso não conseguisse apreciar em 30 dias, ela estaria automaticamente rejeitada. Entretanto, o Presidente da República, naquela época, se utilizou de um artifício para que essa medida provisória não perdesse a validade com 30 dias. Ele, ao completar 30 dias sem apreciação pelo Congresso, o Presidente da República reeditava a medida provisória. E isso foi muito questionado naquela época. Muitos questionaram que isso seria uma ofensa à Constituição, uma fraude à Constituição. E o Supremo Tribunal Federal afirmou o entendimento de que, se o Congresso rejeitasse expressamente, se votasse e rejeitasse a medida provisória, o Presidente não poderia mais reeditá-la. Entretanto, se o Congresso não apreciasse em 30 dias, como o Congresso não se manifestou expressamente contra a medida provisória, o Presidente da República poderia reeditar aquela medida provisória por mais 30 dias. E depois reeditar por mais 30, reeditar por mais 30 e reeditar por mais 30. Esse entendimento do Supremo Tribunal Federal se deu na Ação Direta de Inconstitucionalidade 295, numa medida cautelar, e o Supremo acabou editando a Súmula 651. Bom, o Supremo Tribunal Federal, então, firmou o entendimento de que o Presidente da República podia reeditar medidas provisórias. Essa Súmula 651 acaba sendo convertida agora na Súmula Vinculante nº 54. E qual é o efeito disso? O Supremo Tribunal Federal está gerando efeito vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e para toda a administração pública, em relação ao seu entendimento de que essas medidas provisórias reeditadas, quando a MP tinha um prazo de 30 dias, elas não são inconstitucionais. Essa reedição não é inconstitucional e elas têm força de lei desde a primeira edição. Mas por que essa discussão, Rodrigo? Por que antes da Emenda 32? Justamente porque a Emenda Constitucional 32, de 11 de setembro de 2001, mudou radicalmente o regime das medidas provisórias. Ela continuou sendo feita pelo Presidente da República, publicando no Diário Oficial, tem força de lei a partir da sua publicação, mas o prazo que era de 30 dias, passou a ser de 60 dias, prorrogados por mais 60 dias, para o Congresso apreciar a medida provisória, e se o Congresso não aprovar no prazo de 60 mais 60, essa medida provisória estará automaticamente rejeitada desde a sua edição, e, nesse caso, não cabe mais reedição de medida provisória. Então, até a Emenda 32, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que cabia a reedição da medida provisória. Mas o texto constitucional, de forma expressa, a partir da Emenda 32, de 11 de setembro de 2001, não tem como esquecer essa data, porque foi a data da queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, um momento muito triste, mundial, né? Todo mundo lembra o que estava fazendo naquele momento. E veio essa Emenda Constitucional 32, dizendo o seguinte, acabou. Não pode mais reeditar a medida provisória na mesma sessão legislativa, em que ela perdeu a sua eficácia por decurso de prazo, ou que foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Bom, até aqui está claro, beleza? Todo mundo entendeu? Ok. Então, hoje, desde 11 de setembro de 2001, não pode mais ter reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa. Completou o prazo de 60 mais 60, perde a eficácia desde a sua edição. Agora, como ficaram as medidas provisórias que vinham sendo reeditadas antes da Emenda 32, e que com a Emenda 32 não puderam mais ser reeditadas? Sabe quantas medidas provisórias estavam em vigor quando veio a Emenda 32? 72 medidas provisórias. Algumas vinham sendo reeditadas, e outras tinham sido editadas em até 30 dias antes do dia 11 de setembro. Então, estavam dentro dos 30 dias de validade. Totalizaram ali 72 medidas provisórias em vigor quando veio a Emenda 32. 54 dessas 72 eram fruto de reedições. Agora, você imagina quando veio a Emenda 32, o Congresso passar a ter 60 mais 60 dias para apreciar essas 72 medidas provisórias. Seria uma loucura, o Congresso não teria tempo para isso. E aí, o que o Congresso Nacional fez? Olha a solução que ele achou. Bom, agora que nós acabamos com a possibilidade de reedição, só que tinham lá 54 medidas provisórias que vinham sendo reeditadas há anos, e mais outras que acabaram de ser editadas, o que vamos fazer com elas? Aí colocou o Congresso o artigo 2º na Emenda 32. Esse artigo não entrou no corpo da Constituição, mas é muito importante. Ele diz o seguinte, as medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda, de 11 de setembro de 2001, continuam em vigor, só vão continuar em vigor, aquelas medidas provisórias que estavam em vigor quando veio a Emenda 32, que são 72 medidas provisórias. continuam em vigor até que uma medida provisória ulterior, posterior a revogue explicitamente, ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional. Então, até que o Congresso Nacional aprecie essas 72 medidas provisórias, ou até que uma medida provisória posterior a revogue, ou uma lei posterior a revogue, elas continuaram com vigência, por um prazo indeterminado. Isso significa que até hoje, hoje, no ano de 2016, existem várias dessas medidas provisórias editadas antes da Emenda 32, que continuam valendo como medidas provisórias, porque até hoje não foram revogadas, e nem apreciadas pelo Congresso, então ainda hoje estão em tramitação. Quer ver? Quando a gente vai acessar o quadrinho das medidas provisórias, lá no site do Planalto, a gente vê medidas provisórias anteriores à Emenda 32, Olha aqui, por exemplo, a medida provisória 2230, que foi publicada no dia 10 de setembro de 2001. Foi revogada. Agora, a que foi publicada no dia 6 de setembro, 6 de setembro de 2001, 2229-43. Teve várias reedições, ela já vinha sendo reeditada diversas vezes, e ela até hoje está em tramitação. Olha aqui, de 10 de setembro de 2001 até hoje, 2016, hoje, dia 31, hoje é 31 de março de 2016, está em tramitação, com dezenas de reedições. E várias outras em tramitação até hoje, olha aqui, em tramitação, em tramitação, em tramitação, já, essa aqui também em tramitação, tramitação, essa aqui já foi revogada por outra lei, revogada por outra lei, revogada por outra lei, em tramitação. Já a 2.218 foi convertida em lei, em tramitação, e vai embora. Para você ter uma ideia, lá, quando foi feita a emenda 32, nós tínhamos 72 MPs em vigor, 54 já vindo sendo reeditadas. E hoje, dessas 72, 50 medidas provisórias ainda estão em tramitação. Isso quer dizer que elas estão em vigor, em vigor, desde aquela época, 2001, até hoje, 2016, como medidas provisórias. Elas não são leis, mas têm força de lei. E 9 foram convertidas em lei, 13 foram revogadas. Com esse texto da súmula vinculante 54, a medida provisória não apreciada pelo Congresso, até a emenda 32, ela podia ser reeditada. Beleza. Isso era constitucional, era compatível com a Constituição. Dentro do prazo de eficácia de 30 dias, podia ter uma reedição, mantidos os efeitos de lei, desde a primeira edição. Então, foi editada a primeira vez, tem força de lei. Foi reeditada, continua com força de lei. Continua com força de lei. E, detalhe, as que estavam em vigor quando veio a emenda 32 de 2001 e que até hoje não foram revogadas e que até hoje não foram convertidas em lei, elas continuam com prazo de vigência indeterminado. Tá certo, meu querido? Bom, gostou do vídeo? Entendeu? Então, deixe seu comentário aí embaixo, dá uma curtida e compartilhe com seus amigos. Compartilhe, chame o pessoal para poder curtir a fanpage facebook.com.br prof.rodrigo Menezes e também o meu canal lá no YouTube. É só você buscar o professor Rodrigo Menezes no YouTube que tem um canal também com muitos vídeos bacanas. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.